Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo pra vocês, se vocês estão ligados, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo pra não perder nenhuma novidade e hoje vamos de batalha aí, Mikezinho e Vini versus Samuel e Pedrinho, primeira fase da edição de duplas da Batalha da Aldeia então vamos para o vídeo, se vocês estão ligados, já deixei na descrição aí o meu link do meu último som o link também da minha playlist no Spotify e o link do meu canal de beats lá, meu catálogo de beats se você quiser comprar beats ou produzir comigo, sou de São Paulo, então vocês estão ligados beats eu posso vender pra qualquer lugar do mundo, então é só chamar e gravação, só colar no estúdio, demorou? chama aí e a gente negocia, é nóis, então vamos para o vídeo e é isso vai no flash, mata esse cara no track, mata esse cara no track bate esse cara no track, ou então matar esse moleque ele não faz uma track, mano eu faço esse hack senta ali com a toque, eu vou rimar e sem se deslumbrar vim aqui pra matar ratona, batata, timão e pumba eu chamo pumba, ratona, batata, chamo pumba tudo adagio vai ser com o pé na tua bruma o que você sabe? toque eu chego fazendo carrega é mano que você descarregou sabe quanto jeito fazendo minha rima o AWM ter música é teu flow ok mano vou rimando sem valetina do rirei não jeguenaj està tanto menos sem perna é assim que a gente faz voorimbeano mais tá ligado pum ana pumba o seu álbum é alto quanto mais alto, ouvinte a funda É leão, mas eu sou o Pedrinho, hoje eu levanto o chamuréu, auxílio de fim, pô! Calma, calma, tem mais uma, pode crer, hoje eu vou arregaçar a cara do Mike, Hakuna Matota é lindo dizer, é lindo dizer, comandando um aparelho do PCD, eu vou te bater, e é sem desculpa, foi na hora, mas agora, levanta sua dupla! Sabe, eu faço assim, de verdade, quer usar esse argumento contra mim? Sabe, eu faço frio, tem que levantar e não conseguir, cês tão voando pra fora daqui! Caralho, nada a ver, sinceramente eu vou rimando nessa base, você tá ligado quando aqui, agora eu tô puto pra desenvolver, vou te bater, tá ligado, então escuta, agora é o meu R.A.P. Aí, bigão, consegui achar alguém mais pesado que você! Mais pesado comigo, então pode crer, mais pesado com você, com a resposta também que cê não pode responder, isso que é foda, por isso que agora você é cuzão, aqui é o ponte do negrão, vai perder pro filho do Tuzuluzão! Mano, 1 a 0 pra chamar o Pedrinho, sem dúvidas. Parulho do Paranáquizinho, vim ali! Barulho do Pachá, o Mural e o Pedrinho! Vamos ver o Tuzuluzão, o Pedrinho começa! Aqui vai, aqui vai! Assim ó, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer! 3, 2, 1, R.A.P. Isso é verdade, mano, só é que eu sou bando é muito mais do que o rap, porque eu vim pra quebrar a avalanche, é a cara de desculpe, moleque. Por isso que é foda, meu mano, eu vim pra dominar o jogo, eu sou um palhaço, e hoje a negra do palhaço é a alvinha pega fogo! É o filho do Tuzuluzão, realmente eu sou cristalheiro, agora eu fico e pira em tuba tá na casa, seu cupom no espaço inteiro, seu maldade é meu plano, você é o gordão, eu fico nervoso, eu lembro aquele funk, elas gostam dos mais gritos, mas que o mais gostoso. Vão rimar pra mim, de bafo, de bom de alho, calma aí, parceirinho, que hoje eu te dou trabalho, é o filho do Tuzuluzão, falei do bafo de alho, perigo passar na casa e ter na casa do caralho, na casa do caralho, na casa do caralho, na casa do caralho não, essa aqui é a treta, tu tem que a exame e nunca foi na casa das buceta, pode crer, pode crer, é filho do Tuzuluzão, agora eu me aprofundo, pra abraçar o gordão, chama todo mundo, e não chama todo mundo, meu mano, essa é essa, essa é cincota, não vou te abraçar, que se foda a sua carência, é filho do Tuzuluzão, agora é filho, por isso eu falo, tomando o cu, que essa noite eu só intercalo, que se foda a sua carência, daqui meu jeans enrolo, engraçado que não outro verso, que segurou o moleque no colo, mas tranquilo, eu vou guimando, agora você dá falha, porque quem te dá pra casa do caralho, isso aqui você já toma um pau na batalha, mas cadê sua band line, calma aí, me mande, que eu já tô na slack line, cê não é compositor, vai descendo pelo cano, então roda por favor, lá pro cu do Mussoumano, o cu do Mussoumano, fazendo um freestyle, agora eu não esclano, esse menor, vai levar uma bifa, Mussoumano com esse cabelo, eu achei a latifa, e as aulas de bala sua vida, eu acho que sei lá, eu acho que deu um terceirinho aí, foi meio confuso essa batalha, pelo jeito aqui não vai dar terceiro não, tipo assim, o segundo meio morno, o primeiro foi foda, mas o segundo foi meio morno, meio que na preguiça, e eu acho que daria pra dar um terceiro aí, pra gente desempatar essas ideias aí, mas pelo jeito, o segundo round, o segundo round, o que começou, barulho pra cima de Pedrinho e Samuel, é isso família, 2 a 0, chamou a Pedrinho, eu pensei que ia dar um terceiro aí, nem me liguei no tempo do vídeo, mas é isso, olha lá, o Samuel dando aquela abração no Mike, eles comemorando a vitória, deixa eu deixar o like aqui, se estão ligados né, se inscreve no canal, deixa o like mano, ajuda pra caramba isso, pro vídeo ser mais sugerido aí, pelo YouTube, quem sabe a gente chegar no patamar melhor aí, mas, mano, é isso, eu pensei que ia dar o terceiro, eu acho, eu votaria pra terceiro mano, porra, essa segunda round aí, não foi tão foda assim, pra ser 2 a 0, tá ligado, eu acho que faltou um terceirinho aí mano, a plateia tá dormindo, mas, eu estou na minha casa, fazendo react, é mais fácil de ter a noção aí, da batalha, lá as vezes o pessoal tá na outra vibe mano, aí é foda, mas é isso família, vamos pro próximo vídeo, porque esse daqui, já era, já foi, demorou, é nóis, falou!